Olá minha gente, bom dia. Hoje o nosso comentário é sobre esse programa emergencial de ajuda social do governo Bolsonaro. É o maior programa de distribuição de renda no mundo hoje. No Brasil são 65 milhões de brasileiros que estão recebendo esse auxílio emergencial de R$ 600. Enquanto nós temos 37 milhões de brasileiros de carteira assinada, nós temos 65 milhões, quase o dobro de pessoas recebendo esse auxílio do governo federal que foi criado depois da pandemia do coronavírus. Quando milhares de trabalhadores informais se viram na rua da amargura, desempregados, sem condições nenhuma de dar o sustento às suas famílias, o governo Bolsonaro chegou junto com esses R$ 600. Tem famílias, inclusive, que chegam a receber até quatro ajudas representando R$ 600. Isso dá realmente um suporte familiar, porque no caso aí é o pai, a esposa, a mãe, os dois filhos e por aí dependendo do tamanho da família. E o Bolsonaro já decidiu com a sua equipe econômica que vai prorrogar esse auxílio emergencial até o final do ano, até em dezembro. Quando, quem sabe, oxalá, e assim torçamos para que cheguemos ao fim dessa pandemia, dessa Covid-19, já com a vacina, todos os brasileiros vacinados e livres dessa tormenta que nos tira o sono e a tranquilidade do dia a dia. É de se louvar esse programa porque só quem está recebendo, só quem está sendo beneficiado, depois de sofrer as agruras deste mar, esse mar movediço jogado no colo dos brasileiros com a crise da pandemia, onde milhares de empresas foram fechadas, milhares de trabalhadores desempregados, só essas pessoas que estão recebendo têm a exata noção da importância dessa ajuda nesse exato momento. O governo, evidentemente, vai ter que encontrar uma forma de continuar no futuro próximo, fazendo mais programas de distribuição de renda. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já está aí sendo pressionado pelo presidente da República, que ontem, inclusive, deu declaração muito forte nesse sentido, para antecipar, para acelerar o programa Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família de forma mais ampla, de forma que chegue a mais trabalhadores e as pessoas mais necessitadas deste país. É isso aí, minha gente. Algo realmente louvável, esse programa emergencial. Repito, a maior distribuição de renda nos últimos anos no mundo. 65 milhões de brasileiros beneficiados. É isso aí, minha gente. Um grande abraço, bom dia e até amanhã neste espaço aqui. Se você ainda não nos segue aqui pelo blog do Magno, no YouTube, vai lá, passa a nos seguir, depois, quando você se inscrever, clica no sininho e passa a nos seguir e a receber todas as nossas informações aqui. Um grande abraço e até amanhã.